Música Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Nosso compromisso de fé nos desafia enquanto confiança incondicional em Deus. A vida é diferente para quem a conduz na força do amor de Deus. Somos desafiados existencialmente a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. Nosso discipulado só é fecundado pela fé na ressurreição do Senhor. o mistério maior do amor de Deus para nos salvar. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amado irmão, amada irmã, deixemos-nos iluminar neste domingo dia do Senhor pela recomendação do Mestre Jesus para qualificarmos nosso testemunho. Ele recomenda, em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Vendo Jesus às multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. E faz uma recomendação importante. Pedir, pois, ao dono da Mestre que envie trabalhadores para a sua colheita. Como bem explica o comentário sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho, Jesus estava em plena atividade e disposto a mandar trabalhadores para a Mestre. Vai, pois, enviar os ceifadores. Pois nisso está certo o provérbio. Um é o que semeia e outro é o que colhe. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Aquele que colhe já recebe o salário. Ele a junta fruto para a vida eterna. Eu vos enviei para colher o que não é fruto do vosso cansaço. Outros se cansaram e vós colheis o fruto de seu cansativo trabalho. Porque enviou aceifadores e não semeadores. E para onde os mandou, onde outros já haviam trabalhado. Ora, onde houve trabalho, houve também semeadura. E o que fora semeado já estava maduro à espera da foice e da debulha. E que foi feito dela? Desta Mestre foram tirados alguns grãos que, por sua vez lançados, brotaram no mundo inteiro. Germina agora outra seara que será aceifada no fim dos tempos. É a respeito desta que se diz, os que lançam a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria. E a ela serão enviados não os apóstolos, mas os anjos. Os ceifadores, disse Cristo, são os anjos. Cresce, porém, a messe misturada ao joio, esperando ser finalmente purificada. Já estava madura a messe a qual foram enviados os discípulos, por terem trabalhado nela os profetas. Todavia, irmãos e irmãs, diz Santo Agostinho, observai o que foi dito. O que semeia se alegra junto com o que colhe. Vários operários trabalharam em diversos tempos, mas será igual a alegria, porque hão de receber juntos o prêmio da vida eterna. Creiamos e sejamos operários na vinha do Senhor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.